Boa noite a todas e todos. Agradecemos a presença aqui nesse que é a última atividade do Sexto Enamparque. Temos aqui nessa mesa a presença do coordenador Geraldo Enamparque, presidente da Enamparque, do professor Ricardo Trevisan, do professor Andrei Rosenthal Chili e do professor Pedro Paulo, que também faz parte da organização. Antes de começar, diante da tragédia que nós vivemos enquanto nação e enquanto planeta, eu convido todos a fazer conosco um minuto de silêncio em homenagem e respeito às vítimas da pandemia de covid, que nessa semana chegaram a números absolutamente alarmantes e assustadores no nosso país. Então, vamos fazer um minuto de silêncio. Tchau. 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 Obrigado. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do Sexto Anampar pelo convite que me permitiu participar na condição de relator da mesa de encerramento desse evento. Honestamente, me senti honrado, não em função do destaque acadêmico que, eventualmente, pode caber a uma relatoria, mas, principalmente, porque nos últimos anos testemunhei a constante dedicação e o incansável trabalho de tantos jovens colegas, gostei, técnico de DCEM, com o único objetivo, que foi de organizar o melhor evento possível no atual contexto de desvalorização da pesquisa e da pós-graduação em arquitetura e urbanismo e de desprestígio da própria produção. Testemunhei, posso afirmar agora, a concretização de um exitoso evento. Eu diria, do mais longo de todos os de Anampar. Como tantas vezes foi lembrado na mesa de abertura, programado para outubro de 2020, acabou sendo adiado e ganhou uma versão preparatória no seminário virtual de linearidade e processos de práticas em arquitetura e urbanismo. Por fim, após uma semana em que foram acertadas atividades de extensão, com oficinas e práticas urbanas, veio a ocorrer agora, nessa semana, de outubro, nessa semana que nós estamos terminando hoje. De maneira que, o que foi pensado como o maior evento de pesquisa em arquitetura e urbanismo a ser realizado no Brasil, apresentando questões relevantes e inovadoras, ajudando a ampliar e a consolidar o campo pesquisa, tornou-se uma tremenda demonstração de nossa capacidade de resiliência. Palavra da moda, associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder à pressão, independente da situação. Refiro-me, é claro, aos descaminhos políticos do Brasil e à tragédia internacional que, desde o início do ano passado, vem vitimando tantos e tantos seres humanos, que transformou nossas vidas, que alterou nossos sonhos. Fica aqui o sentimento de profundo respeito a cada um dos mortos e a total solidariedade aos familiares em sofrimento, porque, para nós, cada vida importa, cada vida importa. Ironicamente, a pandemia colocou no centro das discussões a importância da ciência, a necessidade de um sistema único de saúde, a seriedade de agências reguladoras independentes e a excelência dos trabalhos realizados nas universidades e nas instituições de pesquisa brasileiras, refutando claramente o projeto que aposta na desvalorização dos servidores públicos, no estado mínimo, no fomento zero e na privatização da saúde e da educação. Por tudo isso, o Sexto Enam Parque cumpriu também outros dois objetivos. De um lado, reafirmou a qualidade das pesquisas e dos pesquisadores em arquitetura e urbanismo no Brasil. E, de outro, serviu como uma respeitosa celebração coletiva de nossa capacidade de resistência à Covid-19 e ao projeto que o governo Bolsonaro representa. A professora Silvia Fischer, presidente de honra do Sexto Enam Parque, durante a mesa de abertura, resgatou a história da Enam Parque e dos cinco Enam Parques anteriores, rememorando o nome daqueles que atuaram na fundação da associação e na organização de seus eventos. A ele e a todos os 1.300 inscritos que, de alguma forma, participaram do presente evento, fica o nosso profundo agradecimento. Ao todo, foram cinco dias de encontro com uma surpreendente grade de atividade ofertada pela manhã, tarde e noite. Tudo virtualmente acessível por meio de plataformas especialmente desenvolvidas. Um trabalho de organização que envolveu coordenar 44 mesas temáticas, apresentando 436 trabalhos completos, aprovados pela Comissão Científica, o que significa dizer, por nossos colegas, 70 sessões livres, privilegiando o aprofundamento temático e o encontro dos pesquisadores. 20 oficinas abrindo espaço para propostas aprovadas pela Comissão de Extensão, igualmente constituídas por nossos pais, e que envolveram a relação direta entre a academia e a comunidade. 14 mesas especiais ou temáticas, discutindo temas de grande interesse, estrategicamente escolhidos pela Comissão Organizadora do evento. 7 palestras de profissionais e pesquisadores convidados, quando foi possível avançar sobre outros limites, suplantar algumas fronteiras e conhecer e respeitar a experiência do outro. No conjunto, as falas de Gabriel, Rebeca, Paula, Vanessa, Jorge, Hugo e Mariane, permitiram uma reflexão sobre os caminhos dos debates contemporâneos da arquitetura e do urbanismo, que reforçaram a importância da relação interdisciplinar. Foram igualmente organizadas 24 lançamentos e publicações, duas exposições, a dos projetos de conclusão de curso e do próprio Prêmio Amparo 2020 de extensão, celebrando a abertura do Amparo para os estudantes de graduação e para as comunidades diretamente envolvidas nas atividades de extensão realizadas em nossas universidades e instituições de ensino. Quatro sessões de cinema, além da Assembleia Geral, das premiações, das mesas de abertura, de encerramento e da festa que nos seguirá. Mas como uma relatoria não deve ater a quantidade, quero aqui reafirmar a qualidade dos trabalhos apresentados. O C. Sanam Parque começou com uma cena de grande simbolismo. Mesmo com a presença da magnífica reitora da Unibê, a primeira fala foi destinada a Silvia Ficha e a última a Carolina Pescatórica. Cena que magicamente deu um tom para o que se repetiria ao longo de todo o evento, marcado pelo diálogo entre iguais e pela troca de experiências entre as distintas gerações que têm construído e consolidado o campo da pesquisa em arquitetura e urbanismo no Brasil. Nesse sentido, foi maravilhoso acompanhar as mesmas sessões em que reconhecidos investigadores e jovens pesquisadores estiveram lado a lado e foi emocionante encontrar a história da pós-graduação brasileira com homenagem emprestada aos pioneiros mestrandos da Unibê. Como uma espécie de premunição, o tema escolhido para o C. Sanam Parque e Diálogos Internacionais foi Limearidade, Processos e Práticas de Arquitetura e Urbanismo. Segundo a organização do evento, limiar é um começo, uma circunstância de limites ou fronteiras. Limearidade é transição, deslocamento, movimento. Limearidade é uma demarcação real, imaginária ou provisória que possibilita pensar cada um dos lados e também o que está entre eles. Limearidade mostrou-se um termo oportuno para instigar reflexões sobre processos e práticas em arquitetura e urbanismo, nas circunstâncias contemporâneas, quando objetos, valores e categorias estão postos em xeque, quando é cada vez mais difícil encontrar certezas, quando nada mais se parece como o que era antes. Os 436 trabalhos aprovados foram organizados e apresentados a partir de cinco eixos temais, que refletem as grandes sub-áreas de interesse dos pesquisadores. O eixo 1, Projeto Político e Práticas, contou com 158 trabalhos. O segundo, Projeto de Tecnologia, Infraestrutura e Questões Socioambientais, com 71 trabalhos. O terceiro, História e História de Assuntos Críticas, com 102 trabalhos, ou seja, o segundo grupo de maior interesse apresentado aqui no nosso campo. O eixo 4, Patrimônio, Escalas e Processos, com 48 trabalhos. E, finalmente, Intercâmbios Culturais e Interlocuções de Rede, com 27 trabalhos. Cabe uma ligeira observação, baseada na leitura dos resumos, e não no quantitativo que eu acabei de apresentar, me parece bastante sintomático que, no momento de tragédia política em que vivemos, as questões relacionadas com as discussões de uma identidade nacional, tenho voltado a pontuar as nossas discussões de uma maneira tão significativa ao longo de todo o evento, independente de eixo temático. Da mesma forma, 30 pesquisadores responderam positivamente a chamada extra sobre a pandemia, ou seja, discutindo e propondo soluções para as questões diretamente relacionadas à presente tragédia sanitária. Por fim, é importante salientar que o CESA não par, além de boas lembranças, deixo um legado materializado na publicação dos anais do evento, com aproximadamente 8 mil páginas e um acervo de 120 vídeos com os registros das atividades realizadas, tudo a ser disponibilizado gratuitamente no canal Enamparque ou do YouTube. Considerando que o presente relato será ainda complementado com as relatorias específicas, contendo os resultados das discussões ocorridas em pequenos grupos, devo ainda dizer que, sem dúvida alguma, o Enamparque cumpriu com sua obrigação. Em última instância, forneceu para cada pesquisador brasileiro conectado e, portanto, para todos nós, um espelho. Nele nos enxergamos como um campo, nele nos situamos perante o outro, nele a nossa contribuição foi refletida. Feito isso, saímos todos nós menos isolados e mais fortes, com a certeza de que, em tempo muito breve, quem sabe no próximo encontro em São Carlos, já estaremos incluídos ou imbuídos de novos sonhos e em condições coletivas de construir e de contribuir para a necessária reconstrução do Brasil. Finalizo lembrando um dos momentos mais lindos do difícil período de desesperança em que fomos jogados, quando, em recente laje, Maria Bethânia resgatou Cecília Meirelles, e vejam que esse país já foi inteligente, e declarou um trecho de saudação à primavera. Disse ela, a primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. Algum dia, talvez nada mais vai ser assim. Algum dia, talvez, os homens terão a primavera que desejam, no momento que quiserem. Esse é o meu relato, muito obrigado, e parabéns a todos que organizaram esse texto em Amparo. Muitíssimo obrigada, professor André Schli, por esse completo e absolutamente emocionante relato sobre o evento, que eu acho que deixa registrado para a história, não apenas os números, os aspectos, e como você disse, esse retrato do campo, mas também a dor e a violência desse momento que a gente está tendo que viver coletivamente. Obrigada, foi realmente muito emocionante. Agora eu chamo o professor Pedro Paulo Palazzo para falar em nome da organização geral do evento. Boa noite a todos, obrigado Carolina, obrigado André. após esse completíssimo e elogioso relato do professor André, não me resta falar muita coisa a não ser agradecer. Agradecer a todos que permitiram que o César do Anampar, que tivesse chegado onde chegou, e que pudesse ter sido realizado com sucesso. Agradecer em primeiríssimo lugar aos meus queridos colegas da coordenação geral, professora Carolina Pescapoli e professor Ricardo Previsan, que efetivamente puxaram esse barco com todas as suas forças, e encararam todas as barras e os perrengues que surgiram ao longo do caminho. Agradecer a toda a comissão organizadora local, professores muito numerosos para serem nomeados individualmente, mas que eu gostaria de reconhecer coletivamente, no nome de toda a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, e a todos os pesquisadores, professores de todo o Brasil, que permitiram que esse evento também se realizasse com sucesso. Trabalhando nas comissões científicas, comissão de extensão, nas várias comissões do Premium Park, de trabalhos de conclusão de cursos, de teses, de dissertações, de publicações, de projetos de extensão, o Enam Park não é uma realização só da nossa pequena coordenação local, ele é o resultado do esforço consertado de todos esses pesquisadores, gestores, em todo o Brasil, inclusive daqueles que organizaram Enam Parques anteriores, e que nos transmitiram um pouco da sua experiência e da sua serenidade. Agradeço também todos os profissionais competentíssimos e extremamente dedicados que nos permitiram chegar até onde chegamos. A equipe da empresa Infact, Edgar, Marcelo, Rodolfo e demais colaboradores que tiveram incansavelmente em todas as sessões, mesas e atividades dessa semana, e que ainda fizeram trabalho nas sombras por muitos meses antes, que nos permitiram ter a infraestrutura pronta e a ponto para chegarmos aqui. A equipe da Finatec, Aline, Guilhermina, e demais membros da equipe da Finatec, que também vêm trabalhando conosco praticamente desde o início, para permitir a realização desse evento, aos intérpretes de Libras, Caroline e Roger, que também nos acompanharam em todas as noites dessa semana, e aos que, às vezes, não aparecem de modo tão direto. Em primeiro lugar, claro, aos muitos alunos da nossa faculdade, que gentilmente se voluntariaram para oferecer apoio em todas as mesas e sessões, e àqueles que também começaram a trabalhar conosco ainda antes do evento, aos fotógrafos que gentilmente cederam as suas imagens para compor a identidade visual do Sexto Anan Parque, José Roberto Bassu, Gabriel Lyon, Joana França, Leonardo Wain, e Tiago Freitas, além, claro, dos clássicos, que, enfim, que fazem parte dos arquivos de fotografia de Brasília, que todos conhecemos e que, evidentemente, contribuíram à sua revelia após o Morton. A Fundação Atos Vulcão, que gentilmente cedeu um certo número de azulejos para compor os troféus dos prêmios, e, por último, gostaria de agradecer a todos os participantes, inscritos, autores ou não, que nos deram a sua confiança que o Sexto Anan Parque pudesse ser o maior de todos os Anan Parques, e, inclusive, especialmente aos inscritos pagantes que permitiram viabilizar esse evento, o Sexto Anan Parque foi o primeiro a ser integralmente financiado pelas taxas de inscrição e pelos recursos próprios do Programa Sede e da Anan Parque, sem a contribuição nenhum centavo de nenhum dos órgãos de fomento nacionais e nem da Fundação de Apoio e Pesquisa do Distrito Federal. E a sua missão de fomento, que tem causas responsáveis que nós conhecemos bem, só aumentou a nossa determinação em provar que a pesquisa e a extensão em arquitetura e urbanismo são uma causa que vale o sacrifício que nós fizemos e o esforço que fizemos para realizar essa atividade. Agradeço também às nossas produtoras e consultoras, a Pai Limeira e a Luísa Patelmo, que também permitiram dar a forma que se tornou necessária pelos desafios inéditos de realizar um evento desse porte à distância, no meio de uma pandemia que, evidentemente, além das consequências trágicas para centenas de milhares de famílias, também causando transtornos mais prosaicos para aqueles de nós que, felizmente, escapamos das consequências mais trágicas e que permitiram, então, que nós buscássemos soluções para transmitir o calor humano de um grande seminário, mesmo estando à distância. A todos esses e a todos os demais que não coube ou não foi possível nomear aqui, agradeço e convido a continuarmos lutando para fortalecer a Amparque, o ensino, a pesquisa e a extensão. E nos encontramos novamente no Senal esse ano e no sétimo em Amparque, na sequência. Muito obrigado. Obrigada, Pedro, pelas lindas palavras. Pena que você está do outro lado do Atlântico, mas estamos juntos. Agora eu vou tomar a liberdade de dizer algumas palavras também em meu nome e em nome da organização geral. Ouvindo o relato do professor André e ouvindo as palavras do Pedro e mesmo diante de tantos desafios, a gente se coloca à frente de muitos dados positivos do Sexta e Amparque e reconhecemos então que esse evento refletiu a força do trabalho coletivo, da importância da Amparque, bem como a confiança da comunidade da Amparque que sem sombra de dúvida todos juntos viabilizaram o Sexta e Amparque em termos acadêmicos, humanos e financeiros. Desde o início da pandemia temos vivido grandes lutos pessoais e sociais, alguns absolutamente irreparáveis, quase incontornáveis e outros assustadores por reconhecermos neles caminhos que a história mostra que são perigosos, violentos e reversíveis, se não ao menos de lenta reversão. Ainda me recordo com certa angústia, mas hoje mais aliviada, do momento em que compreendemos dentro da comissão que não haveria evento presencial e nem híbrido. O virtual seria a nossa única saída segura diante da dimensão das incertezas que se desenhavam em nossa frente. Vocês sabem, um evento ele é feito de sonhos, de imaginação e são eles que impulsionam o nosso trabalho. O nosso sonho era pleno de corredores cheios, de abraços, de vozes, de barulhos, de cafezinhos de verdade e encontros fortuitos, alegres, experimentando nos nossos corpos os espaços arquitetônicos e urbanos do campus da UNB. Essa narrativa da perda, ainda que alguns a tenham como cansativa ou repetitiva, nos parece profundamente relevante e digna de ser vocalizada, registrada e compartilhada com as colegas e colegas que faz por fazer parte desse tempo, dessa conjuntura e do processo de construção desse encontro. Foi a partir da perda que procuramos outros caminhos e construímos outras narrativas. Foi a partir da perda que tecemos com fios dispersos e desarranjados uma outra trama e um outro espaço. Estávamos cheios de incerteza. Aliás, a única certeza que a gente tinha é que a nossa falta de experiência era ampla para encarar esse mundo de eventos virtuais. Mas tivemos muitos apoiadores e colaboradores como o Pedro já listou e como eu também listei na abertura do evento e como nós não cansamos de dizer a todo momento e a toda oportunidade que tivemos durante essa semana. E com eles, com toda a equipe, com todos os participantes, nós abrimos coletivamente esses outros espaços, espaços para criatividade, experimentação e espaços que, acredito, foram onde produzimos o melhor evento possível, que preencheu não só um lugar acadêmico, mas um lugar político e social, que é parte incontornável da função dos encontros. Ailton Krenak, no seu livro Bastante Provocador, que tem o título de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, fala sobre a necessidade de uma crítica à modernidade e à concepção de humanidade a partir de uma cosmologia e cosmovisão dos povos originários, dos povos do campo e dos povos da floresta. Eu acredito que a sua mensagem, pautada na experiência daqueles que perderam quase tudo, mas mantém visões de mundo e de existência profundos, pode nos trazer um sentido, uma fagulha sequer de esperança, que é tão essencial para esses tempos brutos. Ele diz, abre aspas, por que nos causa tanto desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos se não despencar. Cair, cair, cair. Então, por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos, onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. É claro que o Krenak se referia a mudanças muito mais profundas que perpassam mutações políticas, culturais, do imaginário, enfim, que vão muito além. No entanto, eu queria propor que a gente pudesse pensar o espaço virtual de troca do Enampark, os trabalhos que foram apresentados, os encontros e desencontros de ideias que aconteceram nesse evento como possíveis paraquedas coloridos, com os quais podemos navegar e sobreviver e reconstruir e resistir. Foi uma honra poder participar da organização desse evento juntamente com todas e todos os colegas, alunos, técnicos, amigas e amigos maravilhosos que eu fiz nos meus anos de FAU-NB, especialmente com Pedro Paulo Palazzo e com meu irmão Ricardo Trevisão. Obrigada a todas e todos. E agora eu passo a palavra para o presidente da Enampark, Ricardo Trevisão. Obrigado, Carol. Não sei se é possível falar depois de Carol com tanta emoção reunida mas eu tenho essa missão de concluir a mesa de encerramento e para a mesa de encerramento eu trouxe o título no limiar o coletivo. Trago aqui em nome da comissão organizadora, trago aqui em nome da Ampac. Boa noite a todas e todos. Ao longo dessa semana desdobrando-me entre a organização do evento a possibilidade de assistir a algumas atividades e o contato com as impactantes notícias vindas da imprensa da escalada assustadora da pandemia aos descabidos propósitos de nossos governantes para minar a educação a pesquisa e seus atores defensores de algum modo tentei absorver aquilo vivenciado e transformá-lo na fala final de nosso encontro. identifiquei na limiaridade como traz o tema central do evento uma brecha uma fissura como um caminho possível para perspectivas futuras na limiaridade temos a resistência na limiaridade temos a solidariedade na limiaridade temos o coletivo de nossas forças para enfrentar as adversidades postas cientes estamos da realidade enfrentada pela maioria da população diante das barreiras físicas e imateriais dadas pela pandemia de covid-19 cientes estamos dos propósitos de enjeiçamento estrangulamento e burocratização de nossas ações no que tange a educação e a pesquisa no país sobretudo nas áreas das humanidades não estamos cegos nem alheios a tais atrocidades muito menos somos imorais teremos nosso momento manifesto a diretoria da Ampar que está alerta e atenta e fará isso brevemente temos esse compromisso com a nossa comunidade porém como palavras finais desse encerramento do sexto Anampar deixo momentaneamente as má notícias de lado e peço a todas e todos que me acompanhem nas próximas linhas por algo mais esperançoso se no tema principal do evento temos o indicativo de que vou repetir Andrei novamente limiaridade é transição deslocamento movimento limiaridade é uma demarcação que possibilita pensar sobre cada um dos lados e também o que está aí nesses interstícios nesses nem lá nem cá miríades de possibilidades estão abertas o sexto Anampar ao seu fim sinaliza centenas dessas possibilidades além daquelas apontadas por autores e participantes alguns coletivos pontuaram que a resistência a superação e o reconhecimento pela sociedade da importância da arquitetura e do urbanismo no cenário pós-pandêmico está na atuação conjunta de pesquisadores profissionais professores e alunos numa perspectiva para um futuro melhor na atuação efetiva e próxima desses atores junto à sociedade com o devido apoio de nossos gestores visando um mundo livre e mais igualitário é momento de deixarmos nossas diferenças de lado é momento de deixarmos nossas individualidades acadêmicas de lado é momento de deixarmos para trás disputas meritocráticas e quantitativas embasadas por indexadores avaliativos modelos tradicionais e posicionamentos hegemônicos a dinâmica das mesas temáticas demonstrou que isso é possível é momento de nos unirmos a um par que só existe pelo e para o coletivo certamente há muitas e excelentes pesquisas em desenvolvimento articuladas por redes de pesquisadores no país e no exterior porém é nítido a baixa absorção desse conhecimento pelos setores públicos e pela sociedade geral precisamos reverter tal quadro e ampliar esta capilaridade acadêmico-científica a fim de revelar a gestores e sociedade uma maior compreensão de como a academia pode efetivamente contribuir em tempos de obscurantismo e negacionismo nesse sentido a ANPAC com o seu sexto ANPAC resiste e abre suas portas a demais instituições associações e fóruns oferecendo um rico arcabouço de pesquisas processos e práticas desenvolvidos e publicados pela área acadêmica no intuito de dialogarmos juntos e nas fissuras encontrarmos conjuntamente saídas para as diversas extensões adversidades e desafios colocados no presente no hoje no agora sobrevivemos e sobreviveremos no coletivo o sexto ANPAC finaliza agora como um afago e um sopro de esperança que ficará em nossas memórias registrado no legado deixado esse é o compromisso da ANPAC a todos os seus afiliados institucionais seus sócios individuais e a comunidade acadêmica a qual represento espero chegarmos em São Carlos em 2022 para o sétimo ANPAC melhores do que nos encontramos hoje torcendo voltarmos a nos encontrar no presencial no espaço material pelos corpos e pelo coletivo presente para finalizar não poderia deixar de abrir meu coração e dedicar minha ausência nos últimos meses a meu companheiro Jair Domingos Monsalves as minhas duas filhas a Nari Hara aos meus pais em especial a minha mãe de quem tive que me distanciar num momento delicado de sua saúde para estar na organização do sexto ANPAC desta família trago o senso de coletividade e com tal ensinamento tento repassar para as demais dimensões da minha vida dentre elas a ANPAC pelo coletivo para o coletivo vamos em frente sigamos juntos e protegidos muito obrigado em nome de toda a coordenação muito obrigado Carolina muito obrigado Pedro muito obrigado a todos os professores alunos e funcionários da INFAC da FINATEC e de todos aqueles que nos apoiaram muito obrigado pela confiança tenha uma boa noite e tem festa vamos festejar é momento de festejar diante de tudo que está aí mas podemos um pouco nos aliviar um abraço a todos e até 2022 até 2022 e até 2022 e até 2022 Tchau, tchau. 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 Eu peço a todos que liguem suas câmeras, nós estaremos juntos agora na sala para dar um último tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente, vocês arrasaram. Tchau. Eu queria que todo mundo abrisse o microfone e desse uma salva de palmas aqui para a organização. Tchau, tchau. É verdade, Carol, a gente se encontra tudo na festa agora. Eu estou aqui até o final para ver que festa é essa. Que festa é essa? Isso aqui já não é a festa? A gente já não é a festa, mas eu vou. Lembrando que a festa nós vamos acessar pela plataforma, viu? Entra lá na festa e vocês vão ser direcionados à outra sala. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, tchau.